Olá, queridos! Vamos lá dar continuidade à subida da sexta. Então, nós paramos na subida, né? Quem não acompanha o anterior, só dá uma olhada no vídeo anterior que vai estar lá tudinho, viu? Nós começamos a subir aqui, tá? E vou voltar bem aqui pra vocês verem como foi que subimos. Vamos sempre colocando no centro, né? Pegando aqui no centro e a primeira orelhinha aqui, ó. Traz e faz. Eu vou desmanchar sempre que eu ver que não tá do tamanho certo. Porque eu quero que fique legalzinho, tá? Que fique bonitinho. Então, não tem que ter pinas de desmanchar. Sempre ajustando bonitinho pra ficar legal. Sem apertar, porque se você apertar... Vai dar diferença, vai ficar estranho, fazer buraco. É bem fresquinho. Bem calminho, sem estresse. Sempre deixando o detalhe desse fio aqui, ó. Essas duas aqui, a abertura pra cima. E quando ele passar... Quando ele passar aqui, ele fica certinho. Ele, às vezes, dá uma enroladinha, né? Daí, a gente vai... Fazendo, deixando... Como vai ficando. E aí Um... E aí Um... Não tem пока! Obrigado. Essa aqui eu tô mostrando completa porque eu vou mudar de cor. Eu quero mostrar esse detalhe da mudança pra vocês que estão iniciando. Então, eu vou colocar a mudança para a mudança. e aí nós vamos aqui por trás bem, nós vamos mudar de cor agora, certo? Você vai inserir, você passou a última pra cá pra frente, certo? Aí você vai inserir aqui no mesmo lugar onde é o centro e vai puxar... Ops, puxar ela pra cá, trouxe ela... Eu gosto disso, quando eu sinto que tá chato, eu pego uma agulha menor, mais fina, certo? Mas dá de fazer com a mesma, depende da sua linha, porque tem linha... Essa linha aqui, ela não estica muito, ela tem muito algodão... Então, ela me faz essa peça terrenga... Então, vamos lá, você vai sempre no meio, centrado... Fizemos o primeiro, vamos dar aqui no próximo... Lá no centro... E eu vou esconder esse outro fiozinho aqui, ó... Eu vou escondendo esse bonito... Coloco aqui, vou segurando ele pra esconder, viu? Ele tá aqui... Eu vou deixando ele já aqui escondido, porque... Depois ele dá um trabalhinho pra... Pra fechar... E ele sempre ajustar... Ele quer... Ops... Ele quer sair... Mas a gente dá um jeitinho de ajustar e deixar certinho... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... T schlecht... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Não mužem lá... Não mužem lá... Deus... Eu... Deus... devil ele- homem Mega... Jesus... Não tem segredo, né? Vai ficando assim, viu? Como tá ficando. Agora, nós vamos subir aqui, eu vou subir cinco carreiras, certo? Eu vou chegar até o final dessa aqui, pra mostrar pra vocês como fazer aqui, viu? Vou cortar logo esse fio vermelho, e vou logo dar um jeitinho de me livrando dele, certo? Então, eu vou dar uma passadinha nele aqui. E eu vou esconder ele aqui, tá? Na minha passagem do próximo. Vamos escondendo ele. E aí, você pega aqui no meio. Traz o fio. Muita calma nessa hora. Mas você pega. Pelo amor de mim, Erick. Vamos lá. Pego aqui. Já vamos começar a subir a próxima. Tá? Centro. Tô escondendo o vermelho. Pega. Pega. E assim, dessa forma, nós vamos subir cinco carreiras. Nós iremos subir cinco carreiras. Pra ficar do tamanho dessa sexta aqui. Tá? Ela, essa aqui, eu subi cinco carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco. Certo? Cinco carreiras, seis carreiras, tá ótimo. Aí, nós vamos fazer esse outro detalhe no próximo. Pois bem, meus queridos. Chegando aqui no final da última carreirinha, eu vou mostrar pra vocês. Vocês, querendo, se tiver dúvida na hora de passar, tá? Quando chega no último ponto, você vem aqui por trás. Essa é a regra pra todas as carreiras. Faz isso aqui. Passa... Pra cá. E vem aqui, ó. No central dessa aqui. Da... Na centrada do outro, tá? No centro, pega aqui. Pega o fio da novela e passa por dentro. Das duas laçadinhas e você faz o próximo ponto da próxima carreira. Só que eu vou encerrar aqui, tá? No próximo vídeo. Eu vou... Ou se eu não juntar, você viu? Vamos fazer esse detalhe aqui, tá? Vamos começar a fazer esse detalhe aqui. Das folhinhas. Bem, vamos fazer logo esse detalhe da folhinha. Então, você corta esse fio. Passei aqui. O detalhe da folhinha é o seguinte. Como eu vou fazer com esse fio, que é mais... A espessura dele é maior que essa. Vai dar uma pequena diferença. Tudo bem. Venho aqui no centro. Vou pegar esse próximo centro aqui, que eu fiz uma cordinha aqui nessa outra. Então, eu venho aqui no próximo centro. Eu vou esconder esse fio da outra. E... Passo ele pra frente. Passei... 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 Vem aqui em cima, faz um pontinho, segura, vai lá embaixo, pega de novo, traz ele, com cuidado pra esse de dentro não sair, a sobra, aí você pega aqui, fazendo ponto baixo, não, não, passou, aí você fez um. Agora nós vamos, ele fica com essas quatro perninhas que nós passemos duas vezes, ótimo, nós vamos pular um e vamos aqui no próximo, aqui embaixo, vem, trouxe, faz ponto, novamente. A cor vai ficar bem diferente, porque o verdinho não veio na cor que eu queria, mas é assim mesmo, é importante que vocês entendam, que vocês podem usar a cor que quiser, imaginação aqui, manda. Pula um, vai no próximo, traz, faz a correntinha, pula um, vai lá de novo, vem. Pula um, não, viu, como vai ficando. Vai ficar interessante essa aqui. Você vai lá de novo, pega, tá logo, fez a correntinha, vai lá, pega, faz a outra correntinha, vai ficando assim, meus amores, tá entendendo? Tranquilex, né? Ops, vem aqui no próximo, você pula um. Ops, vem aqui no próximo, você pula um, vai ficando assim, eu vou terminar e trago aqui pra ver como ficou, total, tá? Vem, meus amores, cheguei aqui no final da carreira, tá? Do verdinho, o verdinho ficou assim, tá? Aí, o que fazemos nós? Eu peguei aqui, ó. Nós vamos cortar ele, tá? Vamos cortar esse belo. O próximo vai ser de outra cor. E aí, você pode vir aqui, aquele mesmo processo maravilhoso, passa por aqui, trazendo o belinho. Pronto. Sim, vamos recapitular isso aqui. Não é direito, você vem, cortou, vem aqui, pega, puxa, vem aqui, gente, aqui, ó, nesse centrinho aqui, ó, pega ele, passa por aqui, por dentro. Assim, assim, não se sabe onde começou, onde tem o anu, entende, ele vai ficar certinho. Aí, você faz um arrematezinho bonitinho aqui, ou você pode pegar e ir escondendo ele. Na hora das flores aqui em cima, tá? Na hora das flores, das maravilhosas florzinhas. As rosinhas nós vamos começar a fazer, tá? De tulipinha ou as rosinhas, como você achar melhor. Mas, esse vai ser no próximo vídeo, tá? E aí, ó, vem aqui, ó. Obrigado.